Vamos partir então para a construção do banco controller, né? E eu como desenvolvedor estou aqui todo empolgado, fazendo o meu trabalho No entanto, eu recebi uma chamada no Slack E ao analisar essa chamada, né? Na verdade foi uma notificação do quadro Trello No cartão que tem a ver com essa tarefa que eu estou fazendo Então eu acessei aqui o meu cartão E vi que tem um comentário aqui, ó Entrei no cartão E vi Essa tarefa já foi iniciada, eu vou informar o progresso, né? Então o meu gerente está pegando no meu pé, tá? De fato ele está pegando no meu pé E tem razão, né? Porque eu iniciei a tarefa Mas está como tudo aqui, né? Então ele que pode estar até em outro local Noutro país, noutra sala Não está sabendo o que eu estou fazendo, né? Porque simplesmente eu não coloquei isso aqui em progresso, tá? E não fui marcando os itens que eu já fiz, né? Então eu já iniciei um projeto no VS Code Eu criei as pastas Importei a biblioteca Criei o model Criei as actions E... Vou criar o controle agora, tá? Então, ó Fiz 50% da tarefa, né? Mas o meu gerente não estava enxergando isso daqui, tá? Por conta disso Ele perguntou o que é que está acontecendo, né? Aí eu vou responder Desculpe Esqueci de mover o cartão para em progresso Já atualizei o checklist Ok? Prontinho Agora ele vai ver isso daqui Lá no Slack, tá? E vai saber o que é que eu estou fazendo Provavelmente eu vou conseguir terminar Mas em atraso, né? Já está aparecendo ali que está em atraso Talvez ele recebeu uma notificação do Trello Por causa disso Está em atraso, né? E aí Veio me perguntar o que é que eu estou fazendo, tá? Então, estou simulando isso daqui, né? Na verdade eu entrei no quadro da T2T Coloquei esse comentário Vim no meu quadro e respondi, tá? Mas isso acontece no mundo real, tá? Se você estiver utilizando uma ferramenta como essa, né? E não utilizar devidamente Então a pessoa que está acima, né? O chefe, tá? O líder da equipe, enfim Ele pode chamar a sua atenção, né? E você como líder de equipe, né? Ou como chefe, como gerente de projetos Deve estar atento ao que os seus funcionários estão fazendo Não no sentido de pegar no pé do funcionário Mas de fazer as pessoas de fato Vestirem a camisa da ferramenta, por assim dizer Usar devidamente a ferramenta Para que ela tenha surto e efeito, né? Senão não faz sentido A ferramenta fica lá, né? Faz de conta que está utilizando E os velhos hábitos, os vícios Continuam dentro da equipe, dentro da empresa, tá? Muito bem, então tudo certo aqui agora No Trello, vamos voltar para a implementação do nosso controller Vamos então começar a implementação do nosso controller, tá? Primeiramente esse controller, né? Ele vai estender De mvc, de controller mvc, isso Controller mvc, ele já colocou ali para a gente O controller d'arte do mvc application, tá? Veja que ele não pede para a gente implementar nenhum método Então não tem nenhum método obrigatório vindo aí De controller mvc Vou implementar aqui o mesmo singleton Que nós implementamos anteriormente, né? Para retornar apenas uma instância de controller Mesmas explicações que nós vimos anteriormente Na classe lá anterior Estou fazendo aqui, tá? Vou pressionar aqui um ctrl shift f Só para ele organizar o meu código Pronto Então eu tenho lá uma factory Vou construir apenas um controller E ele não pode ser instanciado de fora, né? Você vai chamar então O controller Através de banco, o controller mesmo De forma estática, tá? E ele sempre retorna um controle Vai instanciar apenas uma vez Para isso que nós fazemos Fizemos, né? Esse controlezinho aqui, tá? Como nós já explicamos anteriormente Depois disso Vamos lidar agora com a nossa ordenação Então eu vou criar uma variável Booleana chamada Ordenado Local, né? Pronto Estética Booleana Ordenado E vou criar Uma constante Que vai ser SortKey Que guarda a chave Dessa nossa ordenação, tá? Que costuma ser a seguinte Sort Sort By Alpha Tá? Então ele começa Ordenado de forma ascendente Tá bom? Depois disso Eu vou precisar de um método Deixa eu entrar aqui nesse controller MVC Eu vou pressionar F12 Daí ele estende de MVC Eu controlei MVC Vou pressionar F12 aqui também E eu quero o método initState, tá? Deixa eu procurar por ele aqui InitState Aqui está ele Ctrl C Posso fechar isso aí Vou colocar ele aqui E nós sabemos que ele aqui é Overwrite, né? Nós acabamos de Sobrescrever esse cara aqui Ele vai ser um método Assíncrono E nós vamos Chamar três coisas aqui dentro desse método, tá? Vou chamar o método init Que eu vou implementar Logo aqui No caso Ele utiliza o await Eu vou chamar também As minhas preferências de ordenação Tá? Então eu vou lá em prefs Daí eu pego a preferência de ordenação E o retorno disso Eu vou colocar em Ordenado Tá? Então ordenado É esse cara aí E agora eu vou Refrescar a tela, tá? Vou chamar um refresh Só que esse refresh Que eu vou chamar Se eu pressionar F12 aqui Ele vai pra cima do MVC Pattern Tá? Não é isso que eu quero Quero chamar o refresh Da minha action Tá? Como é que eu faço então? O refresh aqui Ele está onde? Refrescar o refresh Ele está dentro de banco listando Preciso chamar esse cara aqui Vou voltar aqui em controller Bem aqui assim eu vou criar um static Banco listando Get Banco listando Aponta para banco Listando E ele importou E ele importou alguma coisa Aqui pra mim em cima Tá? Ele importou ali O banco action Ele está reclamando aqui Um campo da função Precisa ser fornecido Tente adicionar o campo Da função Provavelmente ele está se referindo a esse cara aqui em cima É isso mesmo Tá? Ok Então eu já tenho aqui esse banco listando Já posso chamar agora o refresh Só que esse refresh que eu vou chamar é daqui Tá? Banco listando Ponto 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 Refresh Tá bom? Esse init eu preciso implementar Ele vai ser implementado da seguinte forma Init Aponta para Banco service Ponto Init state Não está aparecendo o init state aqui pra mim Por quê? Banco service Init state Ah, tá Porque o init state ele retorna Um Static filter Boleano Volto Vou copiar isso aqui então Vou voltar aqui Vou iniciar dessa forma E agora Ele deveria me mostrar o init state Ok Porque eu estou chamando dessa forma aqui Banco service Pois o nosso banco service Ele pode ser Acessado diretamente Como nós já sabemos Eu tenho aqui um banco service Service static Que me retorna esse banco service aqui De forma estática E com um single Então apenas uma vez Mesma coisa nós fizemos dentro do controller Tá? Ok Então eu tenho aqui o meu init Estou usando o meu ordenado aqui Mas ele ainda está reclamando Nós vamos utilizar ele um pouquinho Mas lá para baixo você vai entender Por quê Tá? Que eu só estou apontando ele Para as preferências da aplicação Init state já está ok Chamei o init Que vai lá no banco service E inicializa o estado Do banco Que eu preciso disso E eu dou um refresh Então ele vai lá Init state Faz o que tem que fazer no banco de dados Se ele tiver de criar tabela Ele vai criar tabela Tá? Depois disso Ele refresca A minha lista Nesse refrescar Ele volta aqui em banco Né? Daí ele pega aqui O get lista banco Esse guest lista banco Então vai chamar de novo a action Para consultar os dados do banco E depois finalmente Ele exibe esses dados Para o nosso usuário Tá? Um dos exercícios que vão ficar para você fazer É exatamente tentar unificar O action e o controller Tá? Um fica chamando o outro aqui Ambos chamam O serviço Então por que action Por que controle Será que não dá para a gente Identificar os dois E utilizarmos apenas o controller Tá? É um exercício que vai ficar Para você fazer Você vai tentar deixar apenas o controller E se livrar do action Tá bom? Assim como nós temos o init state Nós também vamos ter o dispose Tá? Então vou é... Sobrescrever esse método aqui O método dispose E vou chamar esse dispose Tá? E depois do dispose Eu chamo o super ponto dispose Para ele se livrar de alguma outra coisa Que tenha ficado lá pelo pai Então assim como o init Chama o banco service ponto init state O dispose Dispose Vai chamar o banco service ponto dispose Tá? E aqui no caso ele vai ser apenas Static void Muito bem Então tem lá o init fazendo o seu trabalho Tem o dispose fazendo o seu trabalho Tem o meu banco listando aqui Sendo acessado aqui Por isso que eu criei essa variável Vamos ver o que está faltando Tem esses três métodos que eu preciso implementar aí ainda Ah, dos métodos que eu preciso sobrescrever Tem ainda um outro Tá? Que é o método OnError E aí ele vai utilizar o flutter erro details Tá? Pra fazer o controle dos erros da aplicação Sendo que neste caso aqui Sendo que neste caso aqui Ele está despejando os erros no console Tá? Então os erros que acontecerem Vão aparecer aqui no console pra gente Ele está reclamando Então vamos ver se tem aqui Uma correção pra gente É essa daqui Só adicionar o material E está tudo resolvido Então esse método getListaBanco Ele é um método assíncrono Tá? E nós vamos retornar aqui um flutter Ele está reclamando aqui do banco Porque nós temos que importar esse cara aqui Daí eu vou criar aqui uma lista De banco ListaBanco E vou pegar essa lista Lá do banco Service. ConsultarLista Perfeito Depois disso Se Ordenado Se tiver ordenado Nós vamos ordenar esse cara ListaBanco.sort Muito bem Esse método sort aqui vai aonde? Vai dentro de list Então ele vai simplesmente chamar o método sort Do list E finalmente A gente retorna Essa lista de bancos Tá? Muito bem O método recarregar Ele vai fazer o seguinte Des Ponto Refresh Com o devido cuidado Né? De verificar se des Que é o próprio banco controller É diferente de nulo Tá? Esse refresh aqui vai chamar quem? Vai chamar o refresh do MVC pattern Perfeito Muito bem Aí agora nós temos o nosso ordenar Ele também vai retornar Uma lista futura de banco Tá? E também Vai ser assincrono Primeira coisa que eu faço É inverter o ordenado Porque se ele tiver de forma ascendente Ele vai ficar De forma descendente E vice-versa Depois disso Eu vou nas preferências Aqui Cadê aquelas preferências Que eu usei anteriormente Aqui Tá? Vou pegar isso aqui Pegar as preferências Só que dessa vez Eu vou setar Tá? Vou setar E você tá com o valor falso? Não Você tá com o valor De ordenado Que em determinados momentos Será true E em determinados momentos Será falso Ok Tá reclamando aqui Vamos ver O que ele tá reclamando aqui Ah Não tá definida Porque nesse caso É só sete bolas Tá? Aí eu crio aqui Uma lista De banco E carrego ela Com isso aqui Ó Get list do banco Tá? E depois Eu retorno Essa lista de bancos Então Só isso mesmo Pra ordenar Tá? A lógica é Mudo o ordenado De true pra falso De falso pra true Eu inverto A sequência dele Seto ele nas preferências Pego a minha lista De banco Tá? Agora ele vai pegar A lista de banco Com o valor ordenado Ó Com o novo valor ordenado Tá? E Na verdade Ele vai ordenar No caso Apenas se ordenado For true Se não for Ele não ordena Tá? E retorna a lista banco Tá reclamando aqui De alguma coisa Vamos ver o que é Prontinho Prontinho Faltando só Um await Como o método É assíncrono Quando a gente fizer Chama Quando nós fizermos Chamadas as funções Precisamos utilizar O await Tá? Continuando então Nós vamos ter aqui um método Static Futury Pot All Excluir Onde nós vamos passar aqui Um objeto Banco Ele é um método Assíncrono E esse cara aqui Tá? Ele vai ter que chamar O método De action O método Pra excluir O método excluir Aqui Ele está dentro De banco Editando Né? Só que banco editando Também herda De banco listando Tá? Mas pra não causar Confusão Porque eu não estou listando No momento que eu excluo Eu não estou excluindo No momento que eu listo Eu estou excluindo No momento que eu edito Quando o usuário Ele clica lá naquela Lixeirinha Tá? Eu poderia fazer O seguinte aqui No controller Passar um banco Aqui mesmo Pra não passar um objeto Daí eu Utilizo aqui O await Porque é um método Assíncrono Posso usar esse mesmo Cara que eu criei Aqui ó Banco listando Ponto Ponto Excluir Não Ele não encontra Tá? Ponto Ele encontra o refresh Encontra o sort Mas o excluir Não está aí Tá? O excluir Ele não foi implementado Aqui dentro do banco Aqui dentro do banco listando Do banco editando Desculpa Do banco listando Mesmo Tá? Então quando eu estou Chamando banco listando Eu não tenho O método excluir O método excluir Ele está apenas Dentro de Banco listando Daí eu tenho Daí eu tenho O banco inserindo Que herda O banco listando E o onprest Vai estar apenas No banco inserindo Tá? Então pra eu Organizar as coisas Aqui de forma Que não confunda O próximo colega Que vai manter Esse código Eu vou criar Aqui um banco Editando Que aponta Pra banco editando Pra minha classe Banco editando Tá? Daí sim O meu banco Editando Ele tem acesso Ao método Excluir Eu passo O meu banco Como parâmetro Tá? Esse método Excluir Tem um retorno Vamos ver Esse método Excluir Sim Ele tem um retorno Que é um Future booleano Então aqui ó Dentro do banco Controller Eu apenas retorno O retorno Desse outro método Aí Tá? Se você achar Que ficou Confuso Esse retorno Que é que você faz Você cria Uma variável Pra guardar O retorno E retornar Essa variável Tá bom? Mas você pode Fazer diretamente Assim Não tem Problema Tá? Ok Depois disso daí Já tem o Ordenar Já tem o Excluir Já tem o Recarregar Eu tenho que ter Uma forma de saber Se o usuário Selecionou Um dos itens Da minha lista Que é Um item Filho Ali da lista Tá? Eu vou chamar Então De filho De child No caso Tá? O item Que o usuário Selecionou Da lista É E vou saber E vou saber Que esse cara Esse child É um banco Tá? Child Assim E pra eu saber Quem é Eu vou passar Um índice Tá? Que é o índice Que foi selecionado Pelo usuário Tá? Então Banco Vai ser Banco Listando Ponto Itens Ponto Element At Index Tá? Com o devido Cuidado De esse Itens Aqui Ser diferente De nulo Se eu pressionar F12 aqui Em itens Você vai ver Que é Esses itens Que nós Definimos Aqui ó Dentro de banco Listando Tá? Get Itens Aponta pra lista Banco Tá? Tem uma lista De bancos Né? Voltando Aqui no Controller Eu tenho que fazer Mais alguma coisa Nesse banco Aqui Que é o seguinte Eu tenho que Inicializar Ele Tá? Então Eu vou chamar O banco Listando Ponto Init E eu vou passar Esse banco Aqui Como parâmetro Então O Init Lá O que é Que ele vai Fazer Ó Ele vai Pegar E vai Instanciar Cada Itenzinho Desse Vinculado Ao Fields Widgets Tá? É isso Que vai Fazer O nosso Init Retornando Aqui Então Finalmente Eu retorno Aqui Esse banco Tá? Então Eu sei Que o Filho É um Banco Mas Totalmente Inicializado Vinculado Aos Widgets E tudo Mais Ok? Vou Pressionar Alt Shift F Pronto Meu código Está Certinho Agora E esse É o Meu Controller Só que Agora Antes De eu Finalizar Eu Vou No Trello E Vou Informar Aqui Que eu Terminei Mais Uma Tarefa Criar Para o Controller Então Pronto 60% Agora Falta Eu Criar A View São Três Páginas E Comitar Para O Repositório